A Prefeitura de Caratinga deu início essa semana a um trabalho de conscientização da população quanto à prevenção de desastres provocados por chuvas. O foco das ações, por enquanto, estão sendo as áreas da cidade sujeitas a enchentes, inundações e alagamentos. A superintendente da Defesa Civil, Cristiane Aparecida Duval, ela vai falar sobre esse assunto importante aqui com a gente. Põe ela para falar, Bebiana. Várias ações serão realizadas ao longo dessa semana buscando trazer mais conscientização para as pessoas, buscando trazer também mitigação de futuros desastres. Estamos entrando num período chuvoso, compreendido entre outubro a março, período este que traz vários danos à população em relação a desastres, como deslizamentos e alagamentos. Estamos, assim, trazendo mais orientação para as pessoas se protegerem contra esses riscos que podem virem a acontecer. Aí está dado o recado, né? Toda orientação que gera essa precaução, que antecipa as coisas, são sempre bem-vindas, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.